Ela me quer Tava eu e meus parceiros na mesa trocando ideia Ela passou por mim, dizendo ele caiu nele O altário se fabulando e pagando de gatão Chegou até dizer que ela tava na mão Todo mundo já ligado, isso era a luz da tela E o dozelo fica bicho e acreditando naquela Ele todo iludido, quer ter lá como mulher Dizendo a todo instante, essa nova e a ligação Ela me quer, que é porra nenhuma Ela me quer, que é porra nenhuma Ela voltou pra mim no Face, uma foto toda nua Ela me quer, que é porra nenhuma Ela me quer, que é porra nenhuma Ela voltou pra mim no Face, uma foto toda nua Tava eu e meus parceiros na mesa trocando ideia Ela passou por mim, dizendo ele caiu nele O altário se fabulando e pagando de gatão Chegou até dizer que ela tava na mão Todo mundo já ligado, isso era a luz da tela E o dozelo fica bicho e acreditando naquela Ele todo iludido, quer ter lá como mulher Dizendo a todo instante, essa nova e a ligação Ela me quer, que é porra nenhuma Ela me quer, que é porra nenhuma Ela voltou pra mim no Face, uma foto toda nua Ela me quer, que é porra nenhuma Ela voltou pra mim no Face, uma foto toda nua Ela me quer, que é porra nenhuma Ela me quer, que é porra nenhuma Ela voltou pra mim no Face, uma foto toda nua Ela me quer, que é porra nenhuma Ela me quer, que é porra nenhuma Obrigado.